Música Olha aí, esse vai ser o nosso desenheirão fabuloso. Música Eu passei um ano fora, então esse é um momento de muita reflexão, de volta ao meu país, à minha cultura e eu só quero escutar o que o treinador tem a dizer, o que meus companheiros têm a dizer, o Cruzeiro, isso todo mundo sabe, é uma equipe gigante, gigantesca, né? E eu estou muito feliz de estar chegando aqui nesse momento, iniciar aí um trabalho que já tenho feito grande trabalho também em outros clubes, mas acho que esse é um desafio ainda maior e espero contribuir muito no decorrer dos próximos anos com o clube, com meus companheiros, para que a gente consiga de volta ao Cruzeiro em ganhar títulos e chegar sempre no mais alto nível. Fiquei muito feliz porque você chegar e ter uma recepção é sempre muito bom e eu espero poder logo mais retribuir esse carinho da melhor forma possível, representando eles dentro de campo, correndo, lutando e ajudando muito o Cruzeiro. O Cruzeiro vai dar todo o apoio, a gente está tranquilo aí, tanto para você quanto para a sua família aí pelo Horizonte, a gente já está fazendo todo esse suporte para o seu esposo, para a sua família, então você pode contar com a gente aí no dia a dia, você vai entendendo o ambiente, ficando outra vez mais fabuloso aí. Muito obrigado. Com certeza. O chamado do Cruzeiro é, pô, é isso, mas quando você vê as pessoas que estão e quem é o dono, tá certo. Sábado ele tá aí. Sábado ele tá aí. Já acelerou aqui, não era para você ter me avisado disso não. Já deu um spoiler antes. É, cara, deixa acontecer que aí, na hora a gente aguenta. É bom, você já se prepara agora, semana 2 de preparação. Ah, não, o que se preparar? Não tem como preparar não, rapaz. O que você vai falar para ele? O que eu vou falar, o que eu vou perguntar, né? Como fazer, como fazer aquelas arrancadas, como se preparar para o jogo, como minimizar erros. Tem várias perguntas. Podia passar o dia todo perguntando para ele se ele deixasse. Aqui, você vai cruzar os braços, eu vou te segurar também, tá? Você vai cruzar os braços, você vai fazer um movimento de flexão lateral do topo. Então, você vai subir e descer aqui, ó. Beleza? E eu tenho essa força? Claro que eu tenho. Maior número de repetições que você conseguir. Com intensidade, né? Exatamente. Mas eu tenho que chegar, aprender bastante com ele, ver tudo que ele tem para me mostrar. E ele tem bastante coisa. Eu só tenho ouvido as pessoas que estavam próximas e que também veem o futebol, coisas boas do trabalho dele. E eu quero absorver isso tudo para entender a mentalidade do nosso treinador. E aí E aí E aí E aí Tchau.